Médica que morreu em banheiro do pronto-socorro sofreu infarto. Confira essa história. A médica Ana Carolina Borges Corga, de 30 anos, que foi encontrada sem vida no banheiro do pronto-socorro em que fazia plantão, no dia 24 de janeiro, morreu em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. A polícia civil segue investigando o caso. O corpo da médica foi encontrado no pronto-socorro central de Cubatão, em São Paulo, durante a madrugada. A polícia foi acionada para investigar o caso devido à falta de informações sobre o que levou a profissional a óbito. Mas um laudo necroscópico obtido pelo G1 revelou a causa da morte. Além de trabalhar no pronto-socorro de Cubatão, Ana Carolina fazia residência de cirurgia plástica em um hospital particular de Santos. Nas redes sociais, diversos pacientes da médica disseram que ela era uma ótima profissional. Muita gente tem morrido de infarto. Jogadores de futebol, árbitros, entre outras pessoas. Muito estranho, não acha? E você? O que pensa sobre isso?